E aí, brother, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre o principal erro que todo homem comete quando termina um relacionamento, quando acaba de ficar solteiro. Vamos combinar que terminar não é fácil, mesmo que tenha partido de você a decisão, fica aquele sentimento meio ruim, né? E aí 90% dos homens cometem esse erro que eu vou falar nesse vídeo. Os outros 10% são os brothers que já passaram por aqui, que já me conhecem, que eu já ajudei e não cometem mais. E se você fizer isso, eu tenho certeza que a situação vai ficar ainda muito pior. Bom, se você ainda não me conhece e tá aí pensando quem é essa mulher, eu sou a Renatinha Diniz e há mais de 4 anos eu ajudo homens a como esquecerem a ex e conquistarem um novo relacionamento. E nesse vídeo eu quero contar pra você qual é o erro que todo homem comete quando termina um relacionamento. Mas antes, não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa um comentário. Você sabe que erro é esse? Tá passando aí pela sua cabeça? Me conta que erro que você acha que é. Bom, na maioria dos casos, como eu falei, acho que 90% dos homens fazem isso. Quando termina um relacionamento, vocês são praticamente condicionados a ouvirem os seus amigos. Terminou, ficou solteiro, volta pro game, volta pra turma, os seus amigos falam o quê? Vão pra balada, vão sair, você tem que pegar a mulher. Não, você tem que pegar geral, vão pra balada e isso e acabou. E por que seus amigos te aconselham a isso? Fica meio que implícito que você conhecer outras mulheres, você ir e transar e pegar outras mulheres, isso vai fazer com que você esqueça a sua ex e que você supere a situação que você tá vivendo. Que é uma bosta terminar, eu sei. Só que eu, como sua brother, tô aqui pra te falar que fazer isso vai deixar a situação ainda pior. Vai causar o efeito contrário. Então, quero te ajudar. Agora, se você tá aí, pegando geral e tá falando Renatinha, nossa, até parece. Tô pegando geral, já superei a ex, eu tô mal bem. Nem me lembro dela, nunca. Esse vídeo não é pra você. Então fica tranquilo que você não tá precisando ouvir e nem consertar essa cagada, tá bom? Agora, se você acabou de terminar e tá precisando realmente de uma luz no fim do túnel, fica aqui. Porque esse vídeo vai te ajudar a não cometer esse erro que é o mais comum e não te deixar numa situação ainda pior. O Rafa mesmo é um brother que, logo que ele terminou, ele me procurou. Falou, Renatinha, eu tô na bad, eu não sei o que eu faço. Assim, eu não tô com vontade de sair de casa. Só que os meus amigos não param de me ligar e falam que, assim, eu preciso ir pra balada, que eu preciso conhecer mulher. Que se eu ficar com outra pessoa, eu vou conseguir esperar. E aí eu vou esquecer minha ex e tudo mais. Mas eu acho que não é isso muito que eu tô afim de fazer. E eu falei, Rafa, que bom. Você encontrou a pessoa certa. Porque eu vou te falar 100% o contrário do que as pessoas falam. Eu vou falar exatamente o contrário. E eu falei pra ele, eu falei, agora não é o momento de você ficar com ninguém. E foi muito legal, porque ele confiou em mim. Ele fez exatamente o que eu falei. Eu acompanhei ele no término da relação. E, cara, ele voltou pro game no momento certo, entendeu? A hora que ele já tava bem estruturado pra conseguir viver uma série de outras coisas. Foi muito legal. Porque daí ele conseguiu entrar num novo relacionamento com a cabeça tranquila. Não naquele turbilhão de coisas do término. E sem entender direito o que tinha acontecido. Ah, mas aí você pode estar pensando. Ah, Renatinha, mas pelo menos ir pra balada, pegar outras mulheres, eu me distraio, né? Aí eu não fico pensando só na minha ex. Porque ficar trancado dentro de casa só vai fazer eu lembrar da minha ex. E outra, né, Renatinha, ela tá pegando geral, por que eu não posso também? Eu sei, brother, que é tudo isso que tá passando aí na sua cabeça. Mas o que eu vejo de errado é vocês irem pro extremo disso, né? Então eu vou ficar trancado dentro de casa e não vou sair nunca mais. Também não é por aí. Porque eu vejo muito cara que fica trancado dentro de casa e vai ficar lá stalkeando. Porra, brother, você é adulto, né? Você já não é mais uma criança. Essa coisa de ficar stalkeando, ficar olhando, mandando indireta, ver o que ela tá fazendo, isso é coisa de adolescente. Você já passou dessa fase faz tempo. Vai ter que mudar teu comportamento agora no pós-término. E aí também tem o cara que vai e passa o rodo geral. E por que não dá certo isso? Porque eu respondo vocês todos os dias. E é tentativa e erro. E é só erro. Por quê? Você sair e ficar com várias mulheres nesse momento vai te machucar ainda mais. Primeiro, que você vai lembrar da tua ex. É inevitável. Você nem tá pronta ainda pra se envolver com outra pessoa. E segundo, você tem a chance de machucar uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Essa menina que você tá saindo. Depende ela tá tipo, putz, vivendo a vida, mó felizona, não te conhece, você tá nessa confusão. Aí você fica com ela só por ficar, porque você quer esquecer sua ex, porque você tá na balada com seus amigas, porque você quer se distrair. E aí você acaba machucando uma pessoa. Aí você pode estar pensando, foda-se, eu não sei nem quem ela é. Tá bom, se eu te falar que é uma mulher super legal, você pode queimar um cartucho que no futuro podia ser uma mulher que você pudesse investir e ter uma relação legal. Fora que, talvez não ela, mas e as amigas? Tá aí mó confuso, fica com ela, não é um cara legal com ela e você queima seu filme pra todas. Você entende? Se você não tiver bem pra se relacionar, não faz sentido, neste momento, você sair pegando geral. Ah Renatinha, eu faço o que então? Não posso ficar trancado dentro de casa? Não posso sair pegando geral? Qual que é a solução? Bom, eu sempre explico pros brothers que passam em treinamento comigo, que são três fases. Você esquecer a sua ex, você se desenvolver como homem e depois você estar pronto para conquistar um novo relacionamento. E dentro dessa parte do desenvolvimento, que é antes de você partir pra uma nova conquista, você precisa aprender e entender algumas coisas. Então não adianta você querer pular steps. No videogame você consegue pular de fase? Não. Você tem que passar pra uma fase pra ir pra próxima. Então para pra pensar comigo, nesse momento que você acabou de terminar, primeiro, você tem que fazer um balanço do que você viveu. Pensar nos erros, pensar nos acertos, o que foi bom, o que não foi tão bom assim. E tirar um tempo pra cuidar de você. Quando a gente termina uma relação, muito da pessoa ficou na gente e muito da gente foi com a pessoa, né? A gente parece que perdeu meio que uma parte. Como é que você quer voltar pro game faltando uma parte sua? Então agora você precisa cuidar de você, cara. Voltar a fazer as coisas que você gostava de fazer. Entender quem é você. Porque a gente até esquece dos nossos gostos, né? Ainda mais homem, que deixa muito a mulher escolher. Então era ela que escolheu o restaurante lá, era ela que escolheu o que vocês iam comer, o que vocês iam fazer, qual era a programação. E você? Do que você verdadeiramente gosta? Se você não souber o que você gosta, se você não souber quem é você, como é que você vai conhecer uma outra pessoa? Como é que você vai se apresentar pra uma outra pessoa? Meu, o que eu já vi das coisas que eu vivi, de amigas, de vocês compartilharem comigo, chega a ser vergonhoso. O cara que acabou de terminar, aí ele tá ali tentando conhecer uma nova mulher, e ele tá meio inseguro, porque ele nem sabe de quem ele é, entendeu? E aí ele deixa escapar alguma coisa da ex. Ah não, é porque eu fazia, a gente... É sempre no plural, porque era o que fazia junto. Então assim, você precisa desse tempo pra você, cara. Então não entra nessa pilha de ter que ir pra balada, de ter que passar o rodo, de ter que pegar geral, que isso só vai machucar mais você. Faz o que eu tô te falando. Para, faz um balanço, analisa o que você viveu, o que foi bom, o que não foi tão bom assim, e cuida de você, tá? Então em resumo, brother. Primeiro, relembre quem é você e o que você gosta de fazer. Dois, nesse momento você não tem que se preocupar com a opinião das pessoas. Você vai fazer o que é melhor pra você, e não o que os outros querem que você faça. Três, invista um pouco de tempo pra você pensar no que seria um relacionamento ideal pra você. Quarto, que eu vou aprofundar em outros vídeos. Comece a ser a pessoa que você quer atrair. Você nem deve saber como é que faz isso, né? Mas eu vou te explicar, mas vai ser num próximo vídeo. Então por agora, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, que em breve eu volto com um novo.